A nossa luta é todo dia, não vai ter golpe, vai ter democracia A nossa luta é todo dia, não vai ter golpe, vai ter democracia Marcha, mulher, marcha, só a bandeira da velha empunha Marcha, mulher, marcha, só a bandeira da velha empunha Viemos de todo canto, botar catacolha do rato e cunha Marcha, mulher, marcha, só a bandeira da velha empunha Viemos de todo canto, botar catacolha do rato e cunha Viemos de todo canto, botar catacolha do rato e cunha Eu sou mulher, sou coerente, sou feminista e quero um mundo diferente Eu sou mulher, sou coerente, sou feminista e quero um mundo diferente Eu sou mulher, sou coerente, sou feminista e quero um mundo diferente Contra o golpe, eu não me calo, eu digo fora, 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 Bolsonaro Contra o passo, vamos mais uma, eu digo fora, fora, Eduardo Cunha É Room Luz Marenta Marenta